Meu cavalo é forte, faz miléguas se cansar Na batida do chicote, num galope a beira-mar Meu cavalo alazão, saiu do clarão da lua Meu famoso garanhão, cavalgando toda a lua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do grina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca de medeira Ui, 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 ai, ai, ai Ui, ui, ai, ai, ai Uma louca de medeira